Eu já comecei a fazer esse projeto no final de setenta, vai ficar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente já está em março, quatro, cinco meses já vou ver. Mais ou menos umas 450 horas de computação gráfica, que eu acabo fazendo tudo em 3D, até para a gente sentir, eu acho que a coisa da realidade virtual, você consegue rotacionar, você consegue ver tudo em terceira dimensão. Isso é muito bom porque você começa a dominar o Paulo. A bandeira que vai dar no programa, ela vai ser de trás da águia, não vai ser, porque lá era uma cortilhinha. Tá, e vai descer o screen, que eu acho que eles imaginam trabalhar... Todo o processo com chaves, agora a gente faz alguns ajustes, até porque agora a gente vai começar a marcar a peça inteira, então às vezes ele pede uma alteração. Ontem mesmo a gente decidiu que o cenário, o praticável, por exemplo, ele era dividido em três pedaços, que iam para frente, iam para trás, agora na verdade vão ser cinco partes. Cuidado, Ronaldo! Obrigado, Ronaldo! Obrigado, Ronaldo! Vai! As pessoas, pô, mas por que você exagerou? Porque às vezes o texto pede para você exagerar, pede para você ser cafona, entendeu? Então o texto está lá, teatro tijoca, teatro cafona, então a gente partiu para umas tapadinhas, umas lampadinhas, até porque o próprio tijoca é meio cafona, uma roupa diretora de xadrez, usou locos, ele é coisa que um chacrinha, entendeu? Desce os dois, aí é para revelar, aí só abre, tá o screen, depois sobe. Depois sobe, tem essa possibilidade. Isso aqui desce e já desce com uma louvina por trás. Entendi, daí ele abre. Então, aqui no backstage de palco são seis comigo, aí na varanda a gente tem mais três, tirando quatro camareiras e um microfonista. E tem uma responsável pelas crianças, aqui dentro. Aí a gente tem dois operadores de som, da orquestra e dos microfones, três canhoneiros e um operador de luz, aí são 20 técnicos. O sensacional e o único teatro recorrer com o bichita apresenta... Mamãe! Diz Rose Lee! É a noite! Música São 18 cenas, são 18 mudanças de cenário. Mas, de qualquer jeito, a gente tem que achar soluções fáceis, né? Que não compliquem na hora de troca de uma cena, ou na hora de troca de um figurino, ou que embarasse num figurino, fique preso, enfim. A gente tem que dar essa facilidade pra indireção dos atores. O nervosismo já passou. O nervosismo já passou, vamos ver, não, mas, tô brincando, dá sempre um friozinho na barriga, assim. Esse friozinho na barriga sempre tem que ter, é bom, porque daí você tá sempre atento. O primeiro que você perdeu o friozinho na barriga, hum, tem que ter esse friozinho sempre na barriga. Todo dia é dia de estreia. Todo dia. Tchau, tchau.